Mas eu quero falar com você sobre medo. Nós sabemos que quando o ser humano se sente num momento ameaçador, diante de um desafio, é quase que instintivo a gente ter algo chamado medo, algo que parece incontrolável. A Bíblia nos ensina que o medo é um espírito, um espírito maligno. E o Senhor diz assim, eu não te dei espírito de medo. Então eu já entendo que é algo que não provém de Deus. Então eu preciso entender que se eu tenho medo de algo, eu preciso lutar contra este medo, porque o medo não vem do alto, o medo não vem de Deus, o medo não é algo bom. E nós não podemos permitir que ele ganhe espaço. Nós não podemos permitir que o medo cresça em nós. Porque vai acontecer o seguinte, primeiro o medo ele vai nos paralisar. E depois o medo ele vai nos destruir. Você está entendendo? Você está entendendo quantas oportunidades você já perdeu porque você se deixou ficar paralisado pelo medo? E eu quero mostrar a você que é possível vencer. Aqui está Josafá. Josafá era um rei que servia a Deus e agora ele estava diante de um grande perigo. Ele, juntamente com o seu povo, poderia morrer numa grande batalha. Ele recebeu uma notícia, Josafá. Os moabitas, os amonitas, os meunitas, os inimigos. Vamos resumir aqui, tirar esses nomes complicados. Que eram os nomes de cada um dos povos. Os inimigos estão vindo, Josafá, contra ti e contra o teu povo. E diante de uma notícia ameaçadora, o que é que o homem, o ser humano, o que é que eu, o que é que você, o que é que nós fazemos? Nós reagimos. Ou reagimos positivamente ou reagimos negativamente. Mas, instintivamente, o ser humano, ele sente medo. O povo de Josafá e ele próprio poderia agora morrer diante da grande batalha. E a Bíblia conta que, então, ele teve o que eu tenho, o que você tem, o que nós temos, muitas das vezes, medo. E ele reagiu, buscando ao Senhor. Ele reagiu, entendendo que a melhor maneira que ele tinha para lutar, entendendo que a melhor maneira que ele encontraria ali para vencer aquela batalha, era buscando a presença de Deus. E eu quero perguntar a você agora. Amado, amada, você que está me ouvindo aqui. Como é que você tem reagido às investidas do inferno? Deixa eu contar aqui uma coisa para você. Se tem uma coisa que o inimigo, ele gosta, é de fazer medo. Porque ele sabe que você perde muitas bênçãos quando você para de caminhar por conta do medo. E hoje, eu trago essa palavra aqui porque muitos se encontram intimidados. Muitos se encontram recuados. Quem sabe você me ouve agora e você está em uma situação de recuo, de desespero. Você está doente de preocupação. E olha, muita gente adoece de preocupação por conta do medo. Medo de algo que virá a acontecer e que nem vai acontecer. Eu vi um estudo, uma pesquisa falando que 80% das coisas que nós nos preocupamos elas simplesmente não acontecem. Você está entendendo que 80% ou quase 80% das coisas que você está aí preocupado e com medo, elas nem vão acontecer e você está se desgastando. Você está se preocupando sem necessidade. Qual é a tua preocupação? Você está entendendo que o inimigo ele está trabalhando na tua mente e ele está encontrando um terreno muito fértil para trabalhar para deixar você aí apavorada para deixar você nervosa para deixar você angustiada ele disse assim opa, eu encontrei aqui um negócio que deixa ela perturbadinha e a tua mente ela não sabe muito distinguir o que é realidade e o que é ficção o que é verdade e o que é mentira e se você fica muito pensando numa coisa a tua mente ela fica trabalhando como se aquilo estivesse acontecendo quer um exemplo vamos lá imagine-se agora fazendo uma coisa que você gosta muito de fazer o que é que você gosta de fazer? Vamos lá dar um mergulho numa piscina você gosta? dar um mergulho numa praia? o que é que você gosta de tomar um sorvete bem gostoso? vamos lá comer um chocolate isso aqui é quase que universal quando você se imagina comendo um chocolate você fica lá ai meu Deus como eu queria comer um chocolate a tua mente começa a acreditar que você está comendo chocolate de alguma forma e começa até a liberar alguns hormônios que te trazem uma certa alegria e aí você corre para buscar aquilo por que eu estou explicando isso tudo a você? porque da mesma forma que eu citei o quanto você pensa numa coisa boa você vai ficar sentindo sensações boas tem muita gente que está se deixando ser dominado por pensamentos ruins pensamentos negativos pensamentos negativos sobre doenças por exemplo pessoas que sentem uma dor uma dor no peito eu ultimamente estou sentindo um aperto só que é do lado direito se fosse do lado esquerdo eu já tinha corrido por médico aí eu fico que agonia é essa? não pode ser tanta coisa daqui a pouco passa passa um tempo e daqui a pouco volta de novo às vezes é estresse mesmo uma coisa corre corre do dia a dia noite mal dormida aí imagina se eu fico meu Deus do céu o que é isso? meu pai amado imagina se eu vou lá no doutor Google e eu coloco dor aí aparece logo câncer porque no Google é assim se você põe meu dedo mindinho está doendo faz alguns dias apareceu isso aqui aparece lá câncer vai morrer é rápido ligeiro e veloz como disse Suzana Silva não tem arrudeio dia desse eu levei clarinha no médico aí a médica disse assim nem vá procurar no Google o que é isso aqui viu porque vai aparecer um monte de coisa ruim mas não é aí você vai lá no Google e você lê um monte de coisa ruim e você vai ficar pensando naquilo o tempo todo e você vai ficar absorvendo aquele tempo todo ruminando aquilo o tempo todo você vai ficar encucado aquilo ali vai te fazer mal vai te adoecer emocionalmente e você vai deixar ser levado pelo medo é o espírito de medo que paira sobre a tua vida e deixa você atribulado e deixa você angustiado aí o inimigo ele vai armando as ciladas dele ele coloca aquela pessoa no caminho para dizer a você rapaz tu visse aquela doença aquele amigo meu morreu por conta daquilo porque o diabo sabe que se você ouvir aquilo você vai ficar mais atribulado ainda eita meu Deus e como ele arma tanta cilada para deixar você paralisado e para te destruir minha amada meu amado eu estou dando um exemplo só em relação a doenças mas tem muitas outras coisas qual é o teu medo? o que é que te faz se sentir ameaçado? medo do futuro deixa eu dizer uma coisa para você ei o Senhor tem te sustentado até aqui teve algum dia na sua vida que você disse assim? teve algum dia que você disse assim o Senhor não está comigo? teve algum dia que você olhou ao seu redor e você disse assim eu tenho certeza que Deus me esqueceu? talvez você já tenha até falado da boca para fora mas o fato é que ele nunca te esqueceu o fato é que ele nunca te abandonou o fato é que tudo na sua vida que você passou até hoje estava debaixo da mão de Deus do limite de Deus do sim ou do não de Deus do que Deus disse que pode acontecer e do que ele disse que não vai acontecer debaixo do controle da soberania de Deus então minha amada meu amado fica tranquilo em nome de Jesus você é livre em Cristo e você precisa se o medo é um espírito e ele está ele entrou ele se alojou lá dentro de você você precisa desalojá-lo do seu interior tá irmã Clarice eu já entendi o medo entrou eu preciso colocar ele para fora sim, sim, sim então você precisa fazer isso agora você só vai fazer quando você se encher do Espírito de Deus quando você encher esse espaço do Espírito de Deus não vai sobrar lugar para o medo ficar ele pode até chegar ele pode até bater ele pode até chegar perto mas você vai estar fortalecido para não deixar ele fazer morada morada então entenda ele vai ficar sempre te rodeando ele vai ficar sempre te rodeando mas você é livre em Cristo você escolhe medo vem cá eu te abraço eu te quero fica aqui comigo ou você diz rapaz sai daqui em nome de Jesus eu não vou me entregar alguém chega para você e fala que você está sendo ameaçado que disseram isso contra a tua vida e aí está você perdendo horas de sono e aí está você sangrando antes do tiro você já ouviu essa expressão quantos estão me ouvindo agora que estão sangrando antes do tiro e nem vão levar o tiro mas já começou a sangrar você está entendendo o que Deus está falando com você você está sangrando aí nem levou o tiro ainda e nem vai levar mas você está sangrando meu amado minha amada você precisa em Cristo policiar sua mente por isso que a palavra de Deus ela nos diz assim olha meus amados irmãos portanto tudo que é puro tudo que é honesto tudo que é agradável tudo que é santo tudo que é de boa fama sejam essas coisas que ocupem os vossos pensamentos mas você está permitindo você está permitindo você está permitindo o medo chegar através de você porque você está colocando aí tudo que não presta palavras negativas ameaças que não deveriam te atormentar mas você absorveu você absorveu alguém disse que ia se levantar contra você alguém disse eu vou colocar lá o pé na caminhada dela alguém foi lá em você e contou e contou pra você e você ai meu Deus e agora oh Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus você vai dizer assim vão se levantar contra mim mas é pra cair será que você pode repetir isso comigo nessa manhã? vão se levantar contra mim mas é pra cair é pra cair meu irmão tenha certeza disso o general de guerra nunca perdeu uma será que ele vai perder exatamente essa que você está pensando? não vai não vai em nome de Jesus ah fulano não gosta de mim olha como ele me olha ele falou isso ele falou aquilo ele está me perseguindo aí você fica aí fabricando as tragédias na sua mente eita em nome de Jesus para de fabricar tragédias na tua mente a tua mente não pode ser uma fábrica de desgraça que a tua mente seja uma fábrica de coisas boas que a tua mente seja uma fábrica de positividade que a tua mente seja uma fábrica de adoração que a tua mente seja uma fábrica de louvor a Deus todas as vezes que você se lembrar de alguém que está se levantando contra você lembre-se do Deus que você tem que se levanta do seu trono contra quem se levanta contra a tua vida todas as vezes que você se lembrar do tamanho do seu inimigo olhe para cima e lembre-se do tamanho do Deus que você tem acorde em nome de Jesus para de se torturar com esses pesadelos para de se assustar com o que não existe com o que é irreal em nome de Jesus Deus está dando uma sacudida em você nessa manhã e dizendo meu filho minha filha não foi para isso que eu te chamei não é assim que eu te quero você não precisa permanecer com essa postura acuada assustada você é muito mais do que vencedor lembra daquela cena quando Jesus ele veio andando por cima das águas aqueles homens que estavam no barco junto com Pedro olharam para o mestre vindo em sua direção e disseram assim o que é aquilo é um fantasma daqui a pouco chega não é Jesus andando sobre as águas eita Deus aí chega perto de Pedro aí Pedro faz ô mestre é você mesmo vem-te embora Pedro senhor eu quero andar por sobre as águas também esse é o senhor aí Pedro coloca o pé para fora do barco e eu acho tão interessante essa passagem porque é exatamente assim que acontece com a gente né enquanto a gente está olhando para Jesus a terra está firme as pernas estão firmes eita como é bom quando a gente está em consagração em oração a gente confia em Deus a gente não tem medo das investidas chega alguém com ameaça a gente nem liga chega alguém com a palavrinha contrária a gente não está nem aí igual a Alicinha diz eu não estou nem aí né mas quando a gente não olha para Jesus vem uma tempestade vem um vento forte opa começa a afundar foi assim que aconteceu com Pedro Pedro olhou para Jesus enquanto ele estava indo olhando para o mestre ele conseguiu dar alguns passos na água a água se tornou como terra firme mas no momento em que Pedro ele cai na realidade quando ele cai na realidade ele percebe que nada daquilo seria possível escuta aqui essa palavra quando eu começo a olhar com os meus olhos materiais com os meus olhos humanos eu começo a entender que algumas coisas não seriam possíveis eu saio do sobrenatural ei Deus não quer que você saia do sobrenatural Deus quer e ele chamou você para viver por fé para viver uma vida sobrenatural que vai muito além do que os seus olhos veem do que suas mãos tocam do que você sente você está entendendo você está entendendo que você precisa andar que você precisa caminhar que você precisa estar aqui vivendo nesta terra olhando para Jesus senão você também vai afundar você está entendendo isso você está entendendo que somente com ele você vence você vive feliz você está entendendo que somente olhando para Cristo você vai conseguir enfrentar essa tribulação com serenidade com calma e que a escolha é sua Pedro tinha uma escolha ali ou ele continuava olhando para Jesus ou ele se desesperava por conta das coisas que estavam acontecendo ao seu redor ele estava andando sobre as águas ele estava sentindo o vento forte era real aquilo era fato mas ele tinha um mestre com ele que estava dando a garantia de que ele poderia andar sobre as águas e você tem um mestre com você que está dando a garantia que você pode vencer essa batalha agora você escolhe ou você olha para ele ou você anda com ele ou você vai ficar atribulado Deus está dizendo a você filho ô minha filha escolhe eu te dou a garantia de que estou contigo agora o livre-arbítrio você tem ou você diz sim ou você diz não ou você diz Deus eu vou me desesperar porque é impossível humanamente falando alguém andar sobre as águas ou você diz não Deus eu vou continuar andando sobre as águas porque eu estou olhando para o Senhor e o Senhor está andando sobre as águas então eu também posso andar sobre as águas ou você escolhe o sim ou você escolhe o não ou você escolhe afundar ou você escolhe permanecer de pé andando sobre as águas aleluia aleluia e é bem assim enquanto nós estamos olhando para o mestre os nossos passos permanecem firmes e aí está a necessidade amado amada de nós termos a revelação da palavra todos os dias se não eu só vou conseguir olhar para o tempestade se não eu só vou conseguir olhar para o mar é por isso que você precisa viver uma vida consagrada a Deus é por isso que você precisa do seu momento devocional é por isso que você precisa ter o mestre com você se não você vai ficar assombrado esse é o nosso grande erro esse é o nosso grande erro muito bem vamos voltar aqui para a história de Josafá já estamos finalizando já estamos finalizando aqui para nós irmos para o momento da oração se você chegou agora estamos no momento da palavra de Deus e a mensagem hoje é não deixe o medo te paralisar porque o medo vai te paralisar e vai te destruir e você vai perder essa batalha e o senhor ele quer te fazer vencer Josafá vieram mensageiros até a casa dele o rei Josafá rei está vindo os inimigos para destruir a gente são numerosos estão fortemente armados estão vindo com sangue nos olhos para matar a gente aí a bíblia de Josafá temeu ok o medo ele existe eu aprendi que ele é um espírito e que não vem de Deus pois Deus não nos deu o espírito de medo aprendi também que além do medo ele ser um espírito eu preciso ter coragem e que coragem não é ausência de medo tá que muita gente olha e diz poxa fulano é corajoso mas fulano também sente medo a diferença é que ele enfrenta o medo então nunca pense que você não vai sentir medo você vai sentir medo por diversas vezes mas Deus não nos deu esse espírito de medo então você precisa enfrentar o medo e é aí que entra a coragem a coragem ela provém da nossa confiança em Deus que nos torna capaz de fazermos aquilo que nós nunca imaginamos que nós iríamos fazer então a primeira lição aqui que eu tiro no meio da guerra quando eu venço o medo ou quando eu decido vencê-lo quando eu decido me levantar contra ele escuta minha amada meu amado você não precisa continuar chorando você não precisa ficar aí nesse cantinho acuado o Senhor te reveste de força e de coragem olha para cima olha que coisa linda quanto maior for a tua luta maior vai ser o livramento maior vai ser a ação de Deus sobre essa história Josafá estava agora contra três exércitos distintos era três contra um a batalha eram os amonitas eram os moabitas e eram os meunitas três exércitos vinham agora contra o exército de Josafá as notícias não eram boas ah meu Deus meu Deus que negócio difícil quando chega um monte de notícia ruim parece que elas combinam né de vir uma atrás da outra uma atrás da outra vem contra ti uma grande multidão Clarissa vem contra ti uma grande multidão Gabriela vem contra ti uma grande multidão Cristina vem contra ti uma grande multidão Lenin vem contra ti uma grande multidão José vem contra ti uma grande multidão Francisco imagine vem contra ti uma grande multidão seu nome pra destruir pra saquear pra acabar com tudo hum aleluia olha pra multidão vindo você tá vendo a multidão aí qual é a multidão que tá vindo contra você meu pai amado eu posso ver até sangue nos olhos tá vendo aí a multidão tá vendo aí a multidão a multidão são os problemas são os inimigos reais são os inimigos imaginários também viu cuidado com os inimigos imaginários cuidado cuidado Deus está falando com você filha tem inimigo tem é um monte é mas tem um monte ali que nem existe que você tá só alimentando a sua imaginação com eles mas são inimigos também não deixam de ser não que você precisa vencer são coisas que nem vão acontecer os inimigos imaginários podem ser doenças doenças imaginárias problemas que você já tá sofrendo com eles que nem vão acontecer mas são inimigos e que você precisa vencer como eu falei tá sangrando antes de levar o tiro tá sofrendo antes das coisas acontecer nem vai acontecer e você já sofreu a escolha é sua mas são inimigos estão lá estão vindo aí você só tem uma certeza aí você só tem uma certeza é que aquele que vence todas as batalhas e que acima de tudo te ama com um amor maior do que o amor que a sua mãe tem por você com um amor maior do que o amor que você sente pelo seu filho pela sua filha aquele que nunca perdeu em batalha é ele que está com você meu irmão quando você absorve essa certeza essa confiança você não se desespera aí você olha e diz assim a multidão é grande é grande mas o meu Deus é maior e eu vou vencer é muito maior o livramento que ele vai realizar por mim aleluia aleluia nós já vamos orar busque ao senhor é outra coisa amada tão simples tão básica mas que nós não colocamos em prática quando Josafá ele fica sabendo da notícia ele coloca todo o povo de Judá em jejum é mais ou menos ele dizendo assim olha só tem um jeito da gente vencer porque nós somos menores se nós formos para essa batalha do jeito que a gente quer ir na força do braço fazendo confusão gritando de todo jeito a gente vai morrer tudo junto só tem um jeito da gente vencer essa batalha e o jeito é com armas espirituais só tem Jesus agora só tem o todo poderoso agora você está entendendo mas o interessante é que ele entendeu e você não entende algumas vezes você quer ir para a guerra você quer ir para a guerra assim ó alguém fala o seu nome e diz fulana uma grande multidão está vindo contra você aí você se levanta eu vou lá resolver esse negócio vai morrer vai morrer vai levar um tiro uma flechada o que quer que seja eu estou aqui no contexto de batalha e é por isso que muita gente está por aí ferido é por isso que muitos quem sabe você está me ouvindo está aí machucado porque você decidiu ir para a batalha sozinho decidiu ir para a batalha de todo jeito foi lá revidar foi tentar se vingar tentou organizar ali uma panelinha contra ele contra ela tentou colocar o pé na caminhada de alguém não é assim você fez do seu jeito você até hoje está com o mesmo discurso está com a mesma com a mesma estratégia você até hoje fica lá repetindo a mesma coisa aí está aí ferido já o Zafá disse não olha só tem Deus agora você entendeu que você só vai vencer com ele sentiu medo sentiu o exército inimigo é grande e é nós não temos nenhuma vantagem a vantagem numérica deles é desproporcional mas isso não significa que eu eu irei perder a batalha não significa que eu sou um fracassado ei pequenininho de Jesus da vizinho o gigante é grande mas isso não significa que você vai perder a batalha não a bíblia de Gênesis Apocalipse nos mostra como os homens e as mulheres de Deus das sagradas escrituras escolheram vencer suas batalhas e como eles venceram não foi na força do braço foi na força da intimidade com Deus quando você entender que você só tem Deus para vencer esse negócio você vai vencer como Josafá venceu se você não entender que você vai com ele você vai desistir talvez seja este o motivo da vontade de desistir ter te dominado de uma maneira grande nesses últimos dias talvez seja este o motivo é porque você só está olhando para aqui para as possibilidades terrenas e se você continuar olhando escuta para as possibilidades terrenas você vai desistir porque você não pode viver pelo que você vê você tem que viver por fé Deus te chamou para viver por fé você só vai vencer essa batalha por fé você só vai ganhar por fé você só vai chegar lá por fé só vai alcançar lá por fé escute é o próprio Deus quem está falando com você através dessa palavra nesta manhã lutar sem Deus é lutar sozinho espere mesmo em meio ao desespero pare pare se recolha vá buscar ao Deus Altíssimo vá buscar o Poderoso aleluia aleluia Josafá temeu o Espírito o Espírito de medo chegou ele paira sobre nós paira a gente sente medo sente mas ele não pode se alojar na gente repreenda em nome de Jesus Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e ele se pôs de pé e a Bíblia diz que agora ele se levanta coloca sua confiança no Senhor e eu finalizo agora meu amado minha amada Jasiel se levanta profetizando não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão pois a peleja não é vossa é de Deus seja um homem se levanta agora e começa a trazer uma palavra uma palavra que está lá em segunda crônicas no capítulo 20 versículo de número 15 e que ela serve de combustível para Josafá e que ela continua servindo de combustível para mim Clarissa Tessio no ano de 2024 e que ela continua servindo de combustível para você minha amada no ano de 2024 daqui para frente para você meu amado Deus ele disse a Josafá e ele diz para mim agora ele diz para você também não ter mais ou seja não precisa ser dominado pelo espírito de medo não precisa você ficar apavorado nem vos assusteis por causa desta grande multidão sabe o que é isso é Deus falando assim olha você não precisa ficar olhando para as coisas daqui que estão acontecendo porque essa peleja não é tua essa peleja ela é de Deus você não precisa ficar olhando para fulano que falou mal de você você não precisa ficar preocupado olhando pensando sobre o que ele acha sobre você você está entendendo ou que preocupação desnecessária o senhor está dizendo assim nessa manhã você não precisa ficar olhando para aquela dificuldade financeira que você está vivendo quanto tempo do seu dia você tem gasto pensando sobre essa dificuldade financeira e Deus está dizendo assim essa grande multidão não precisa deixar você assustado porque essa peleja não é tua ela é de Deus meu filho você está vivo se você está vivo isso já é um grande sinal é um sinal de que eu ainda tenho muitas coisas para fazer na tua vida diz o senhor dos exércitos é um sinal de que os meus planos ainda não se cumpriram por meio de você o senhor diz aqui a Josafá essa batalha ela não é vossa ela é minha e você vai ver a salvação Josafá você vai ver a salvação do senhor para convosco a Judá e Jerusalém aí Deus ele dá aqui as estratégias isso aqui é uma coisa quase que instantânea minha amada meu amado é você buscando ao senhor e Deus dando as estratégias é você buscando ao senhor e Deus dando os direcionamentos é você buscando ao senhor e Deus dizendo por onde você tem que caminhar é você buscando ao senhor e Deus te ensinando a falar é você buscando ao senhor e Deus ensinando a você a não falar algumas vezes também é Deus é você buscando ao senhor e Deus ensinando a você a fazer aquilo que está no coração dele para que as coisas deem certo mas quem escolhe é você Josafá podia ter saído à guerra podia ter sacrificado os seus soldados mas ele foi buscar a presença de Deus e a instrução do senhor foi dada louvem a majestade santa do senhor aleluia e quando eles começaram a cantar e a dar louvores o senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e os de Moab e eles foram desbaratados tem uma multidão vindo contra você todos os dias e sempre vai ser assim viu para de achar que uma hora isso vai acabar aqui na terra não vai não vai um dia isso aqui só vai acabar quando Jesus vier buscar a sua igreja ou então quando você partir aí quando você for morar com Jesus a multidão sossega tá é porque a gente tem uma mania de acreditar numa fantasia de que nós um dia iremos viver uns momentos sem problemas aqui não tem não tem hoje a gente está vivendo uma situação difícil amanhã vai ter outra talvez mais difícil ainda e ainda tem um negócio que eu aprendi um dia desses é que se a gente não tivesse um problema maior os menores iam ser os problemas maiores porque a gente sempre quer ter um problema maior quer um exemplo você tem uma dificuldade financeira aí você fica ai meu Deus está faltando dinheiro eu não paguei aquela conta eu queria comprar isso eu queria ajeitar a casa eu queria pintar a minha casa eu queria ter dinheiro para consertar isso aqui para colocar móveis novos esse é o seu problema mas ai vem um problema maior sabe qual é o problema maior vamos lá um problema maior que um financeiro vamos para um problema de saúde ai você descobre um problema de saúde você tem um diagnóstico ruim começa a sentir uma dor aquele negócio difícil você já se esqueceu que você precisa reformar a casa você já se esqueceu que você precisa pagar a conta porque o problema de saúde ele preencheu o teu pensamento ai você vai ficar lá naquele problema de saúde ai meu Deus o que será que vai acontecer o médico ele fez uma cara não muito boa eu vi no Google que essa doença aqui ela mata em três dias tá repreendido mas não é assim se não aparecer a doença você vai ficar preocupado com as dívidas se não tiver as dívidas você vai ficar preocupado com o menino que tá dando trabalho na escola se o menino não der trabalho na escola você vai se preocupar com fulana que falou mal de você se fulana não fala mal ó isso aqui é um problema meu amado minha amada entenda que sempre vai ter e sempre vai ter um maior que vai chegar e os menores vão ficando pra trás e se o menor não chegar o que é pequeno hoje ia ser o maior você tá entendendo mas vai ter o tempo todo até Jesus voltar ou até a gente partir e aí enquanto a multidão tá lá vindo contra você você só precisa confiar que Deus ele vai colocar emboscada 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 fala de algo que o inimigo ele não espera emboscada fala de armadilha aleluia aleluia emboscada fala de algo preparado quando eles vierem achando que vão te destruir meu irmão vão começar a guerrear entre si vão começar a se matar toma posse dessa palavra eles vão pelejar contra eles mesmos porque eles querem matar eles querem destruir mas não vai ser você porque você está guardado debaixo da sombra das asas do onipotente do altíssimo você está no esconderijo você está guardado guardada eu quero orar com você nesta manhã eu quero apresentar a tua vida ao Senhor o medo é um espírito não deixe ele te paralisar não passe o seu dia absorvendo pensamentos negativos não dê lugar a essa estratégia do inimigo não seja vencido por ela você tem um dono salmo 17 7 e 9 faze maravilhosas as tuas beneficências ó Deus que livras aqueles que em ti confiam guarda-me como a menina dos teus olhos esconde-me debaixo da sombra das tuas asas dos ímpios que me oprimem dos meus inimigos mortais que me andam cercando do inimigo